Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do canal Aninha Casa e Crochê. Seja todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Bom meus amores, bora para mais um vlog de produção. Gente, eu tô com um projeto aí, onde eu tava aqui pensando, pensando, pensando o que fazer pra alavancar as vendas que tá bem paradinha por aqui, gente. E eu pensei em fazer uns trilhos de mesa pra vender a R$29,99. É uns trilhos de mesa bem rapidinho que eu acho que eu consigo fazer eles aí em poucas horas. E eu acho que vende super bem, gente. Eu vou fazer, vou tentar ir trabalhar esse fim de semana neles, tentar produzir pelo menos três ou quatro e vou tentar fazer eles, tá? Então, gente, antes de qualquer coisa, já te convido aí, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like, porque é sempre um grande prazer ter vocês aqui no meu cantinho. E, gente, não vai ser só isso. Na semana que vem eu tô pensando em fazer um modelinho de tapete pra vender aí a R$20,00, R$25,00. Ou então um jogo de banheiro que dê pra me fazer em um dia, tá? Pra me vender aí em torno de R$75,00, R$80,00 o jogo. Mas aí eu vou mostrando aqui pra vocês e atualizando todos vocês. Sofia, fala oi, Sofie. Oi, gente. Então, eu vou... Ela ganhou uma slime. Ela ganhou uma slime. No shopping. No shopping. Então, gente, eu vou atualizando vocês aqui. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês a cor que eu escolhi hoje pra fazer esse trilho de mesa, tá? Aproveita aí e já vai me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima, ó. Lá tem mais a rotina real do dia a dia, tá? Vem comigo, gente. Bom, gente, eu escolhi essas cores aqui, tá? O branco, o vermelho, são ordem 6. Esse mescladinho aqui da Milano e esse vermelho aqui, ó, gente, que também é da Milano, tá? Agulha de 4mm, tá? E eu vou trabalhar com eles aqui, gente. E eu já volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou a produção, tá? Minha gente, já terminei aqui e vim gravar pra vocês. E olha que lindinho que ficou, gente. Esse centrinho de mesa, acho que é trilho de mesa que fala quando fica assim pequenininho. Eu vou tá vendendo ele a R$29,99. Vai ser aí uma promoção que eu vou fazer pros meus clientes, tá? E vai tá disponível aí a R$29,99 pra quem quiser comprar, gente. Gente, ele ficou com 88cm de comprimento, tá? Por 35cm de largura, gente. E deixa eu chegar aqui pertinho. Olha como ficou lindinho ele. Nessa primeira carreira aqui, eu fiz uma, duas, três, juntando os square. Então, aqui eu fiz três carreiras. E depois eu fiz mais três do branco. E finalizei com o vermelho, gente. Olha, é um centro de mesa, gente, que a gente consegue fazer em, no máximo, duas horas de trabalho. E você consegue fazer e finalizar o seu centro de mesa, tá? O seu trilho de mesa. Em duas horinhas aí de trabalho, você consegue fazer. Acredito que no dia aí, gente, se pegar firma, acredito que dê pra fazer uns três, uns dois ou três aí, se você estiver trabalhando por produção. Então, acho que vale super a pena investir pra você tá lucrando aí, tá tendo um produto pra chamar seu cliente, pra ser bem baratinho. Bom, se você quiser fazer ele, ele tá disponível na videoaula aí no YouTube, como Caminho de Mesa Letícia, Caminho de Mesa Jennifer. Tem vários nomes aí, Caminho de Mesa Losango. Então, se você quiser fazer ele, procura aí por esses nomes que você vai achar na plataforma do YouTube, tá, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!